Música Sinceramente eu estou, eu agora estou, porra não faço tempo assim no lugar onde eu moro, eu estou quase morrendo, eu sinto desinvolvendo, agora quem está fazendo eu confista agora sabe que eu estou crescendo então, vem comigo agora, rimar não trava, é freestyle no campeão, mas eu quero passar a palavra. Música 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 Música